Termina na próxima segunda-feira o prazo para entrega da declaração anual do Simples Nacional relativo ao ano-calendário 2011. A entrega é feita exclusivamente pela internet no portal do Simples Nacional disponível na página da Receita Federal. Os contribuintes que não entregarem declaração dentro do prazo estarão sujeitos à multa por atraso na entrega.